Portugal voltou a animar o Salão Chantar em Ourense. Reportagem de Lánsito. Turi viajando. Portugal voltou a marcar presença forte no Chantar, Salão Internacional do Turismo Gastronómico, que decorreu em Ourense entre 4 e 8 deste mês. O folclore, o artesanato e os sabores tradicionais deixaram marcas de saudade nos comensais. A participação lusa no Chantar fez-se representar, para além do turismo Porto e Norte e dos Açores, pelos municípios de Esposende, Ponte de Lima, Montalegre, Santo Tirso, Vila Real, Viana do Castelo e Vousela, que englobou São Pedro do Sul. O que é que trouxe para mostrar a esta gente aqui do Chantar? Sim, esta é a terceira edição que estamos cá, apostamos sempre fortemente no cabrito e no bacalhau à moda da casa, com o bacalhau à garçom de ouro e o bacalhau com broa. Principalmente estes três pratos, são os pratos com bastante influência. Está satisfeito com a sua participação aqui no Chantar? Sim, sim, a participação tem sido ótima, a influência é bastante grande. Já estamos no final do almoço, a esta hora, mas tivemos casa cheia. Esta feira é uma feira internacional, é uma feira maior de alimentação aqui na Galiza e uma das maiores feiras de Espanha e que traz aqui muitos portugueses. A Câmara Municipal de Vila Real promoveu, como ex-libris turístico, o Circuito Internacional Automóvel, que regressará à cidade no mês de julho. O mesmo fizeram a Associação Empresarial de Lafões e a Câmara de Vousela, ao anunciarem a realização do grande cartaz desportivo, o Rally com Stálica. E agora já atingiu a internalização, portanto é um Rally que tem o carimbo internacional Rally Sprint, pela qualidade que teve em 2014, um Rally de excelência. Promovemos o território de uma forma articulada, tentando mostrar aos nossos amigos da Galiza e de Espanha que a região senta uma região atrativa e é uma região com valor, é uma região com sabores, é uma região com pessoas agradáveis, por isso que a visitem durante o ano. Motivado pela oportunidade que tem a promoção do turismo ambiental do Conselho aos turistas galegos, o presidente da Câmara de Vousela já garantiu que em 2016 anunciará novidades no Chantar. Queremos, para o próximo ano, não só trazer a promoção do Conselho de Carral e Vousela e aquilo que é a promoção gastronómica que a Escola Profissional de Vousela está aqui a dar a conhecer, mas sobretudo também aquilo que é a promoção do Parque Natural Vouga Caramulo, que é o primeiro parque natural do país, de Portugal, de gestão local, de uma autarquia. Todos os que estão e que existem no país são de gestão pública. A Escola Profissional de Vousela, que dinamiza a gastronomia regional, levou para o Orense um doce típico de formato curioso criado por uma professora. O Orense era um bolso que utilizava antigamente preso à cintura. Tinha exatamente este formato, era autorizado para transportar as moedas. No dia dedicado à alimentação, que o Chantar quer cada vez mais saudável, o Salão Gastronómico recebeu a Conselheira do Mar e do Meio Rural, da Galiza, e o Secretário do Estado Português da Alimentação. Nuno Brito realçou a importância da promoção da nossa gastronomia no mercado da Galiza. É este caminho que vamos fazendo em conjunto, percebendo que cada vez mais devemos olhar com mais atenção para este aspecto de estarmos a crescer no setor agrário e agroalimentar. E, enfim, a parte da gastronomia é o fim da cadeia alimentar que nós também temos que ir valorizando. Isto é um bom exemplo de um convívio sã que rentabiliza claramente a economia nacional espanhola e a economia nacional portuguesa. Reconhecido pela presença dos portugueses, o diretor do Chantar não tem dúvidas de que os destinos promovidos em Orense terão a curto prazo o devido impacto turístico. Em breve voltaremos ao Chantar. Fique atento às próximas reportagens.